No próximo capítulo da novela no Rancho Fundo. Aldenor alerta que Quinota levou jegue da família, e Zéfa Leonel deduz que a filha tenha ido para a cidade atrás de Marcelo. Padre Zézio exige que Sabá seja honesto com o povo de Lapão da Beirada. Caridade provoca um incidente com Arthur, e Tobias se desculpa. Vespertino cobra dívida de Marcelo. Quinota salva Guilherme Tell de um acidente. Bem-vinda flagra Anastácio e esperança aos beijos. Quinota encontra Marcelo, mas foge dele depois de um mal-entendido. Tobias detém Quinota e convoca Floro Borromeu. Zéfa Leonel avista Marcelo. Floro dá voz de prisão a Quinota. Tchau, tchau. Tchau, tchau.